Boa tarde pessoal, então hoje é o último vídeo aqui no Rio, em homenagem ao meu aniversário Esses vídeos aí que já foram colocados e tal, passados, eles na verdade tinham como tema, tiveram assim como tema o Rio O Rio aqui que está no nível baixo, infelizmente, mas para não ficar nessa questão só de rio um pouco vazio, rio praticamente seco Aí eu achei por bem fazer uma filmagem então com diversões, mostrando um pouco as áreas que tem aqui por volta do Rio Então vai ter aí em outros vídeos, mostrando essas coisas, tá? E vou mudar já para o tema da natureza, né? É muito importante E vem alguém ali, o que é isso? É a Ju? Ok? Então hoje é mais é isso